O que faz com que alguém busque algo além das fronteiras da experiência humana para encarar o desconhecido? Quando crianças, nós questionamos o mundo ao nosso redor. Nós aprendemos, aceitamos e gradualmente paramos de questionar. Porém, alguns de nós nunca se acomodam. Os exploradores, os que buscam a verdade, são esses pioneiros que definem o futuro da humanidade. Os outros chegaram ao limite. Não importa quanto dinheiro ofereçamos. A cidade perdida está lá em cima em algum lugar. Eles não vão subir essas montanhas. Eu não vou desistir. Eu sei. Você deveria ficar aqui com eles. Sem chance. Está quase chegando. Espera sua TV na vista, Lara. Pegue a minha mão. Obrigada. Olha só isso. É fantástico. Mas neve descendo daqueles picos. Não é nada bom. Oi, gente. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Cala a boca, Lara. Posso falar? Obrigada, agradecida, viu? Então, gente. Esse jogo aqui é o jogo novo. Rise of the Tomb Raider. Olha que lindo, galera. Esse jogo aqui se passa depois que a Lara sai daquela ilha. Aquela deusa do sol. E vamos fazer só uma coisinha antes. Opções. Só para gráficos. A gente vê que está tudo ok. Aquele básico. Dá uma abaixada em tudo para não ficar tão alto. Beleza. Cara, essa vista é muito bonita. Olha isso. É muito bonito mesmo. Espegadinha no chão. E lembrando, o jogo saiu completamente em português. O que é muito bom. E super bem dublado ali por cima. Achei maravilhoso. Claro que tem. No meio do nada. É uma ótima sensação. Ixi. Isso porque ela tinha uma ótima sensação, né? Estou vendo. Legal, mas já comecei bem, já. Já comecei bem, já. Tomara. Nossa. É, estou indo bem até aqui. Preciso saltar para o outro lado. Isso. Vamos lá. Segura a minha mão. Me segura, Jona. Peguei você. Uau. Vamos em frente. Sossega. Depois de quase morrer, mas vamos em frente, né? Vamos ter que passar por dentro. Olha. Legal. Legal. Bem fim de mundo mesmo, né? Todo mundo, aí. Não tem nada. Eu só espero que a Trindade não tenha chegado lá antes. A tempestade está se aproximando. Nós temos duas horas no máximo. Deve ser tempo suficiente. Estamos quase no topo. O que você acha? Estamos perto de alguma coisa, Jona. Eu sinto isso. Só falta essa última parte até o topo. Tudo bem. Vamos ver o que tem lá em cima. Tudo bem. Parece que teremos que escalar daqui pra frente. Parece só de escavar. Parece só de escavar. Certo. Tô vendo. Ai, Deus. Bicho é louca, velho. É louca. Eu não faço negócio desse momento. Nem o porro de ver, não. Você tá louco. Você tá louco. Se calar um bagulho desse. Quebrou. Subi mais. Nossa. Não me dá folga, não. Porque se me der folga, eu caio. Vai dar uma merda. Vai dar uma merda isso. Legal que se ela der um negócio errado ali, esse troço não grudar, velho. É os dois pra concha em China. As ruínas. Puxa de volta. 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 Me balança pro outro lado. Tudo bem. Lá vai. Droga, não foi. Não foi de novo. Meu Deus do céu. Eu não consigo te segurar. Agora tá subindo. Eu vou morrer. Não vou, não. Não vou, não. Subi. Subi. Avalanche. Maravilha. Maravilha. Volta, Jonah. Vai pro abrigo. Pula, Lara. Corre. Meu Deus do céu. Vai morrer, filha. Olha o avião. Nossa, velho. Magicamente a pedra caiu ali, onde eu consigo pular. Arme. Pelo menos um repavalanche, né? Nossa, esse índice que ia morrer ali. Mano, para de quebrar, gente. Não para de quebrar, velho. Não para de quebrar. Nossa. Nossa, a menina é muito cagada, velho. Ela é muito cagada. Ainda foi pegar pela avalanche, ainda. Uma avalanche quebra os ossos da pessoa inteira. Mentira, porra. Nossa, que tensa, velho. Duas semanas antes. Londres, Inglaterra. A maior curiosidade da vida é que ela costuma terminar tão depressa. Nós envelhecemos, definhamos, morremos. Mas o que deixamos para trás? Ossos? Pó? Síria. Estrela do suicídio. Cálice. Uma verdade que não advém da ciência, mas algo mais profundo. A chave que abre as portas para a vida eterna. Posso ter encontrado a próxima peça do quebra-cabeça. Mas eu não estou sozinho nesta busca. Eles estão me seguindo, observando cada um dos meus passos. Drindade. Eu já conheço o nome deles. Drindade. O símbolo. Olha. Os resgatados da missão anterior do Tomb Raider. O antigo. 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 Eu sou eu! Ana! Meu Deus! Eu sinto muito. O que você está fazendo aqui? Eu vi que a imprensa te atacou de novo. Achei que ia gostar de companhia. Mas mentiras. Alguém te seguiu? Seguida? Não, claro que não. O que está acontecendo? Acho que encontrei a tumba. Você está brincando, né? O mito do profeta é verdadeiro. O meu pai estava certo. Lara, seu pai não estava bem. Não. Ele estava muito perto de uma grande descoberta, uma evidência tangível da existência da alma imortal. Eu amei o Richard. Teria me casado com ele se tivesse me pedido. Mas ele era um homem perturbado. Eu não quero que você termine como ele. Mas, Ana, ele estava certo. O resto do mundo aqui estava errado. A tumba fica na Síria. Sim! Ai, meu Deus, Lara! Não, isso é loucura! Você precisa organizar sua vida. Volte pra casa, pra mansão. Você sabe que eu não posso voltar pra lá. Mas essa obsessão foi a ruína do seu corpo. Eu vi uma coisa. Algo que... Eu não sei explicar. Agora entendo pelo que o meu pai estava passando. Mas são apenas lendas. Sem sentido. Não siga por esse caminho. Você sabe onde ele leva. Essa é a única coisa que faz sentido pra mim agora. Eu vou encontrar a tumba do profeta, Ana. Nós estamos entrando em uma zona de guerra. Você tem certeza disso? Estamos perto. Deve ter um oásis na desfiladeira na frente. Você está perdendo seu tempo. Não tem nada por aqui. Continua dirigindo, por favor. É o seu dinheiro? Tem alguma coisa errada. Ah, isso é só a milícia local. Você contou pra alguém, não foi? Eles me pagaram mais que você. Ih, já deu merda já, né? Já percebemos que já deu... Deu bosta já. Galera, todo tipo de ruído que vocês ouvirem de fundo, ignora. Porque eu estou com o microfone de câmera, ele é muito sensível. Então vai pegar todo tipo de ruído. Inclusive o cara lá fora falando... Vende sabão de coco, sabão... Sabão não sei o que, cloro. Então é bem por aí. Esse cara passou todo domingo, gente. É certinho. Cedo ele passa falando... Ah, nossa, hein? Tem sabão? Coco? Claro! Ah, o vejante? Amaciante! Ih, claro! Vemos que você está super, super bem. Legal que ela puxa esse negócio do bolso, né? E gruda em todo lugar. Fronteira noroeste da Síria. Procure ruínas no Penhasco. Procure ruínas nos Penhascos. Tudo bem, né? Bora, vambora. Dá-se embora. Tinha alguma coisa sobre isso escrita nas pesquisas do meu pai? Toda arranhada. Já está tão bonitinha. Agora um pouco agora já está fudida. Que carinha. Nossa, eu estou bem já, né? Vemos que está tudo bem. Não tem nada de mais. É só... É só uma explosão de um carro, uma tiro, mas não. Sossegado. Entra aí e descubra. Gente, olha o cabelo como mexe, que legal. Muito legal. Nossa, olha o cabelo. Dá um tempo que eu fiz um assisto para ver o cabelo mexer. Incrível. Parece uma espécie de marcador. Eu não consigo traduzir direito. Mas essa palavra... A tumba perdida. Explore a tumba. Tá. Esse aqui você é instinto de sobrevivência. Ativa o instinto de sobrevivência. E o que tem para ler ou o que tem que fazer vai ficar em amarelinho. Esse aqui... Impossível traduzir. Mas eu não consigo ler o que está escrito. Beleza. Esse aqui... Ele aparece aqui realizando curas milagrosas. As anotações do meu pai falavam sobre isso. Beleza. Leia instituições murais para aumentar a sua eficiência linguística. Beleza. Estes são os milagres do profeta de Constantinopla. Injustamente assassinado pela ordem da... Trindade. Trindade. Que ele eu já li. Não, tem que ler. Mas eu vou ler esse aqui primeiro. Monolitos. Traduzo o monolito. Beleza. Meu grego está um pouco enferrujado. Mas parece estar indicando que tem alguma coisa escondida aqui perto. Vou marcar os locais. Ele levou seus seguidores pelo deserto, a oásis. Beleza. Precisa por ele estoura? Estoura. Nossa, não vai estourar isso aí no murro, né, amiga? Uma entrada secreta. Ah, tá. Pensei que ele ia bater no murro. Falei, nossa, o que é isso? Desceu... Nossa, aqui, claro. Desceu o Hulk, né? Incrível. Quem dera o papai pudesse ver isso. O oásis escondido. Encontra o jeito de... Ai, pra você que ia cair, fui ler. Ai, meu Deus. Tá. Tomando impulso. É, por enquanto eu sou isso, senão você ia jogar mesmo, né, agora. É aquela missãozinha pra você ganhar território e... Não se matar, de preferência. Olha o... Os caras. Novidade, né? Toda arrebentada. Nossa. Não tem como voltar por aí, filha. Esqueça. Colocou asas, que lindo. Moralinha numa boa. Bora. Continua. Nossa, os passarinhos. Gente, que lugar bonito, sério. Acho que eu vou a um lugar sem me morar e... Sossegado. Só que lá pega sinal de Wi-Fi. A ordem da trindade perseguiu o profeta e seu povo, sem descanso, até finalmente confrontá-los no oásis escondido. Estão desaguentados, né? Olha. Olha essa tumba, cara. Nossa, esse negócio não dura nada, né? Olha o monte de escorpião, velho. Uma picada, um bicho desse já... Derruba uma pessoa, um escorpião negro ainda. Mas não, super de boa pra ela. Super sossegado. Super sossegado, né? Normal. Tumba do profeta. Explore as passagens da tumba. Paraó saiu da tumba. Soldados armados contra peregrinos religiosos. Sempre é bom. É bom usar esse modo de... De se localizar, porque você consegue achar coisas no mapa também. Baú de riquezas, é... De XP, então é muito bom. Já melhorei um pouquinho meu grego, já. Aqui temos um mapa. Meu filho, a ordem da trindade foi informada de que os seguidores do profeta estão construindo uma grande tumba em um oásis nos arredores de Berória. Mas o que é ainda mais preocupante, nós pensamos que a tumba fosse para o profeta, mas a trindade acredita que ele ainda esteja vivo. Ficamos sabendo que ele continua pregando sua heresia entre os cidadãos locais, atraindo ainda mais fiéis agora que ele venceu a morte. Ele é um mentiroso e um herege que diz realizar milagres que só podem ter vindo de Deus. Você jurou que ele estava morto? Você falhou em sua missão? Ih... 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 Eu ganhei esse ferro ali já. Ai, que bosta. Droga, essa foi perto demais. Tá, amiga. Temos que ficar atentos com as armadilhas. Como sempre, né? Estourar ali, ó. Derruba porque já tá bem nobre. Essa parede aqui é essa mesmo. Aquela parede parece frágil. Eu vou apertar o botão errado. Burra. Viu? Bem simples e rápido e fácil de boas. Só cumprir. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tira, amiga. É isso? Segura o pano da mais rápido. Beleza. Tô segurando, tô segurando, tô segurando, tô segurando. Sai, sai, sai. Pra cá mesmo. Nossa. Olha que lugar lindo. Conseguimos, pai. Uau. Eu tenho que descer? Ah, possivelmente. Parei de vestourar ali, ó. Orra, ela pulou de ponta sozinha. Eu lembro que no Tomb Raider, o do Playstation 2 tinha que perder um botãozinho pra fazer isso. Agora se eu só saltar aqui, ela já pulou de ponta, já. O bicho é valente. Vem, enchemos um. Cala a boca, galo. Galo já tá aqui. Tá aqui. Temos um portão lá em cima. As caveiras. Nossa, tanto cabeça, tanta caveira aqui. Nossa. Onde tem um portão? Possivelmente ele vai abrir agora. Quando eu fizer isso. Ah, você quer fechar, mas não fechou não. Beleza. Aqui. Continua, nada. Continua, nada. Continua, nada. Nada, nada, nada. Nossa, gente. É muito crânio. Sério. O pessoal tem um negócio com crânio. Ai! Droga! Tá armadilha. Ai, que legal, gente. Eu ia morrer. Olha. Eu ia ser empanada. Empanada. Ai, tem um negócio ali. Tá, vou ter que pular ele. Aqui. O que você diz é impossível. Eu mesmo transpassei o coração do profeta com uma lança. Eu vi morrer. Um cavaleiro. O filho dele vestiu outro homem com as roupas do profeta morto para continuar com suas mentiras. Eles estão quebrados, desacreditados e exilados. Nós seguiremos para o sul e mataremos o resto do povo dele. Mas o profeta está morto. Isso eu juro. Isso. Eu juro. Eu acho que não, hein, amiga? Eu acho que não. Droga. Eles estão quase entrando. Ah, eles estão quase... Filho, eu sei que estão quase entrando, mas eu tenho que pegar umas coisas aqui, né? Ó. Eu vi uma coisinha brilhar aqui, ó. Aqui também, ó. Outro mapinha também. Meu senhor, eu cavalgo liderando um pequeno exército de fiéis, armados e proncos. E trago boas notícias. Encontramos a tumba do profeta. Fomos atacados por uns loucos pelo caminho, que vestiam as roupas do profeta, mas eles foram facilmente vencidos. Deixamos que um deles fugisse e o seguimos até o oásis. Se o profeta escapou da morte ou se outro assumiu o seu lugar, pouco importa. Todos morrerão lá dentro. E o lugar finalmente se tornará uma tumba. Nossa, o pessoal quer mesmo que esse profeta morra, né? O pessoal quer mesmo. O cara é doido, né? O cara é doido. Doido. Cadê? Eu vi alguma coisa mais brilhar aqui. Acho que eu tava... Ali embaixo. É bom usar esse instinto de sobrevivência, porque você consegue ver as coisas brilhando e... Tudo muito camuflado aqui. Aqui é tudo muito escondido, muito camuflado. Você acaba não vendo. O cara é doido. Então, né? Ué, deixa eu dar um pulado aqui. Não vai pular lá. Não vai. Tem que ser daqui de cima, eu acho mesmo. Vamos subir lá, então. É, aqui mesmo. Beleza. 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 Ai, meu Deus. Esqueci. Que legal. É dois. Legal, maravilha. Que bom que eu ia ficar lento, senão eu tinha morrido 30 vezes ali. Assim. Preciso aumentar o nível da água. Beleza. Outro mapa. Outro. Mapa não, outro papelzinho. Escrito. Nós acampamos na entrada e estamos nos preparando para destruir as barricadas. Eu vi o homem que diz ser o profeta antes que eles fechassem os portões. E eu tenho que admitir que a semelhança é incrível. Mas não pode ser ele. Pouco importa. Eles estarão mortos antes do raiar do sol. A ordem da trindade acabará com a heresia dele aqui. Nossa. Esse cara é muito louco. Qual parede está fraca, amiga? Ah, aquela ali. Mas aquela ali ainda é aquela ali, né, amiga? Aqui. Beleza. Subiu um pouco mais o nível. Subiu um pouco mais. Eu tenho que subir ali. Aqui, ó. Beleza. Muito fácil. Super de... Aqui é bem de bosta. Você pega as coisas bem de bosta. Nossa. Está difícil ir lá, né? Nossa, cabeça. Olha esse cabelo, gente. Mexendo. Maravilha. E aí? É aí? É aí? É aí? É aí? É aí? Ih, tá vazio. A tumba do profeta. Depois de tanto tempo. Ah, a chora tumba minha está vazia. Não adianta nada. Esse pessoal da trindade, olha o símbolo do lado ali, ó. O mesmo, olha, o cara tem estigmas. Perigoso mesmo? Quem são vocês? É uma mulher inteligente. Creio que saiba a resposta. A trindade. Onde está o artefato? Eu não sei do que você está falando. Não teste minha paciência! Você nos trouxe até aqui. Olha, já estava vazio. Quando eu cheguei, não havia nenhum corpo e definitivamente nenhum artefato. Ixi! Nossa, lisa! Lisa, lisa. Caraca, a bicha é muito lisa. Ah, eu tenho que atirar? Eu tenho que atirar? Eu tenho que atirar? Deixa eu controlar, caramba! Não deixava eu ir para o cara que eu queria atirar? Ah, para cá que eu vou. Eita! Que delícia, eu morri. Só senti a pedrinha só entrando no meu... Meus costelos. Cara, essa menina, não sei se ela é sortuda... Ou se ela é muito azarada. Sério, eu estou em dúvida ainda. Ou ela é muito sortuda... Ou é muito azarada. Quase, chegando! Eita! Nossa! Mansão Croft Surrey, Inglaterra Outro Croft louco Estou bcecada. Olha só, velho. Olha só, velho. Olha só, velho. E tem mais. Eu encontrei um símbolo na tumba. Eu sabia que já tinha visto antes. Estava me deixando louca. Foi aí que eu me lembrei. Eu vi aqui. Em um dos livros do meu pai. Presta atenção. A cidade perdida de Kitege. Dizem que ela desapareceu na Sibéria por volta do século XII. Conta a lenda que às vésperas da invasão pelos mongóis, ela afundou em um lago. O que isso tem a ver com o artefato do profeta? É o mesmo símbolo. Lara. Se a fonte divina estiver escondida nas ruínas de Kitege, esperando para ser encontrada, eu tenho que ir lá. Na Sibéria? Tá de brincadeira, né? Ela tá obcecada. Não importa se é real. Eu já perdi amigos demais. Não quero perder você também. Meu pai nunca fez a conexão com Kitege. Ele desistiu de tudo por causa disso. Inclusive de você. Pare de se culpar pelo que aconteceu. Ele cavou a própria cobra. Eu não posso desistir dele. Não posso. Isso é tudo que tenho. Não é, não. Se ficasse cinco minutos no mesmo lugar, talvez entendesse isso. É, fia. Você cadastra pelo negócio. Ixi. Nossa. Nossa. Estrangulada, menina. Não, agora você atira, né? Vitor já atira, tira, tira. Vitor já tirado antes, né amiga? Que merda, Lara. O que nós vamos fazer? Eu os trouxe até aqui, Jonah. Se a fonte divina é real, nós temos que encontrá-la primeiro. Vem pra Sibéria, então. Nossa. Nordeste da Sibéria, dias atuais. Nossa, foi longe, hein, filha? Não morreu nenhum tronco de árvores? Mas, como eu disse, a pessoa tem muita sorte. Nossa, tá me dando frio aqui, velha, tremendo. Deixa isso. Não tente me encontrar. Uma recepção gélida. Encontre um lugar pra se abrigar. Mas, isso, galera. Vai ficar pro próximo vídeo, tá? Muito obrigada a quem acompanhou até aí. Não se esqueça de assinar o... Assinar. Não se esqueça de ativar o sininho, ok? Pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Deixa o seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você é inscrito, muito obrigada pela sua inscrição. A gente se vê na próxima. Cuidado com os aliens e... Falou. Tchau. Tchau.